Olhando assim, parece que o estudante está falando sozinho. Na verdade, está interagindo com o ambiente. Os óculos de realidade virtual levam o jovem para outro lugar, diferente do que está ao redor, digamos, aqui fora. Esse espaço é a Escola Móvel de Conectividade do Senai. A internet é 5G, experiência que todo mundo fala, mas até agora poucos conseguiram vivenciar. O que nós temos aqui hoje é uma escola móvel que o Senai com parcerias com outras empresas. O Senai cria esse ambiente de imersão de 5G para que o participante possa entender que quando essa tecnologia estiver visível, estiver usável, vamos dizer assim, ele pode estar imerso nesse ambiente também. Com a 5G, tudo fica mais incrível. Eu também entrei na realidade virtual. De fora, apareço perdido, né? Agora acabou meu tempo. Mas estava aplicando injeção num paciente. O Guilherme ficou impressionado com a experiência. Ele está usando óculos diferente. Está inserido no espaço virtual, sem perder a noção da realidade. Você está inserido em qual ambiente? Conta para quem está ali acompanhando. Então, eu estou no ambiente normal mesmo. Eu estou vendo você, mas o cachorro está aqui. Está aqui do meu lado. Está do seu lado. Então, como é que é ter acesso a essa tecnologia? É algo que vai revolucionar totalmente o mundo daqui para frente. Ah, com certeza. Dá para fazer muitas coisas. Por exemplo, na minha profissão, daria para eu mexer na máquina aqui tranquilo. A conectividade que a 5G vai proporcionar é algo fantástico. Aqui dentro a gente tem ideia disso. Usar tecnologias que já temos hoje, como acionar o equipamento de forma remota ou estar num ambiente virtual que tem os mesmos detalhes do ambiente real. Ou até para um médico fazer uma cirurgia. Aqui a gente tem um equipamento onde ele vai simulando toda a textura. Tudo isso vai ficar mais prático e seguro. A 5G proporciona um tempo de resposta muito maior, praticamente instantâneo, diante de outras conexões que são usadas ainda hoje. O 5G, quando surgiu a ideia do 5G, foi muito estranho. Você não conseguia ter noção do que ia ser o 5G. Aqui dentro é fantástico. Você consegue enxergar o mundo, consegue ver como vai ser uma cirurgia daqui a alguns anos. Como vai ser você ter uma aula no metaverso. É incrível, é surreal. Luan é aluno do Senai. Está mexendo num equipamento que proporciona internet tátil. É usado até para treinar cirurgiões em procedimentos à distância. Aqui dá para sentir textura e sensibilidade do movimento. Tendo a textura, tanto virtual quanto aqui na mão que eu estou vendo, é realmente incrível. É muito parecido. Eu estou sentindo as falhas, estou sentindo as listas na madeira. Ela é muito mais fácil de mexer. É como se desse para furar, como se estivesse furando uma borracha mesmo, que a gente fazia na escola. Imersões como esta, criada pelo Senai, são importantes. Apresentam novas tecnologias e dão aos estudantes noção do que virá pela frente. E assim, o que já é realidade para grandes organizações, tem chance de chegar mais rápido para pequenas e médias empresas. Essa escola, ela compõe o que nós chamamos de jornada de transformação digital. A jornada de transformação digital, ela é uma parceria entre Ciesp, Fiesp, Senai e Sebrae. O objetivo é levar a possibilidade de digitalização para as pequenas indústrias. E isso sem custo. Essa empresa, estando e revisitando seu próprio plano de negócio, ela pode chegar em um outro nível, onde ela vai ter acesso a tecnologias de digitalização, através de ferramentas como Roadmap, Toolbox, que são ferramentas que geram um retorno, onde ela pode verificar se ela tem condições e quais são as condições de ela entrar nesse universo de digitalização. Tanto para controle de processo, que aí a gente olha para a digitalização muito mais na linha do e-commerce, mas mais para controle de processo, para verificar quais são os fluxos produtivos que a empresa tem e quais são os desperdícios que ela tem, reduzindo o desperdício, aumentando a disponibilidade de produção e, consequentemente, para todos nós, no final, tendo um produto com mais qualidade e com um custo mais acessível. E aí E aí